A realização do trem Zurb hoje pela manhã. Muita gente não conseguiu chegar no trabalho a tempo. Os trens não circularam depois das oito e meia. E o Cássio Zeiman acompanhou os transtornos causados à população. Corre, corre nas estações. Empurra, empurra. Passageiros com pressa. Correr pra não perder o trem? Aham. Ninguém queria perder a última viagem do trem. Os vagões circularam normalmente, apenas no início da manhã. Mas só até as oito e meia. Depois, tudo parado. Era uma sequência de portões fechados. E de passageiros sem o transporte público. Agora vou ter que ir de ônibus. Eu não consegui chegar no meu trabalho. Acho que podia ser em horário que as pessoas não tenham que ir trabalhar. Este é o último trem que está saindo aqui da estação Mercado em direção ao Vale dos Sinos, na estação Novo Hamburgo. Muitas pessoas vão em direção ao trabalho, mas ainda não sabem como vão voltar para casa. Como é que o senhor vai voltar? Que carona, ótimo. Como é que o senhor vai voltar para casa? Olha, pergunta complicada. Vou ter que voltar na metade da tarde que eu tenho compromisso. Então vou ter que depender de ônibus, né? A Transurb disse que tentou evitar a paralisação. E ainda entregou um documento ao sindicato da categoria. Com propostas de novos valores para os planos de saúde. Mas a negociação não avançou. Nosso plano de saúde nos últimos cinco anos aumentou 156%. É uma coisa absurda. E esse ano, que foi a gota d'água, agora no mês de novembro, aumentou 45%. Ou seja, nada nesse país subiu 45%. Mesmo com a manifestação, os funcionários se comprometeram a manter o serviço nos horários de pico. O Transurb volta a funcionar entre as cinco e meia da tarde e as oito e meia da noite. Nesta tarde, a categoria deve decidir se continua com a greve durante o final de semana. Nas últimas paralisações, funcionou de forma no sábado das seis às treze horas e no domingo sem circulação. Pois é, está essa discussão agora. Olha, por volta das nove e meia da manhã, oito manifestantes do CEPERS, apoiadores do movimento dos metroviários, invadiram os trilhos na estação Mercado para garantir a paralisação. A Transurb informa que não fosse essa atitude, teria condições de operar em intervalos de 15 minutos com os funcionários e supervisores que não aderiram à greve. De acordo com a empresa, os órgãos de segurança pública já foram acionados para as medidas cabíveis. Já acionaram a Brigada Militar para garantir a segurança, então, nas estações. E deve ter o trem às cinco e meia da tarde, gente. Atenção quem vai voltar a partir das cinco e meia até as oito e meia da noite, deve ter o trem hoje à tarde.